Olá a todos, bom dia. Bom dia, então nós estamos em transmissão ao vivo para mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Física e Química de Materiais, que hoje, então, temos como convidada uma química, mestre em ciências e doutoranda no Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais. Bom dia, Alessandra. Bom dia, bom dia. Alessandra, então você pode fazer a apresentação do seu seminário. Ok, então, mais uma vez, meu nome é Alessandra, eu sou orientada da professora doutora Elidia Maria Guerra, no Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais. E o título do meu seminário é Células Solares de Terceira Geração, Princípios e Aplicações de Células Solares Sensibilizadas por Porantes. Essa é a forma como eu dividi a minha apresentação, então vou fazer uma breve introdução do tema, falar um pouco a respeito do histórico de células solares, os tipos de células solares e como elas são agrupadas em gerações, o que são as DSSCs, que são as células solares sensibilizadas por porantes, o seu princípio de funcionamento, essas células, elas são dispostas em camadas, então quais são os componentes de cada uma dessas camadas, uma vez montada a célula, quais são os parâmetros que caracterizam a célula solar, os desafios e as perspectivas futuras e, por fim, então, as referências bibliográficas. Fazendo, então, uma breve introdução do tema, a energia solar é um recurso energético gratuito, inesgotável, sendo uma alternativa promissora para os desafios energéticos mundiais, além disso, não ocorre a emissão de gases de efeito estufa, como no caso dos combustíveis fósseis, por exemplo. Essa figura 1, aí, ela traz, então, a média anual de radiação global, tanto no Brasil quanto na Alemanha. Nós vemos, então, que no Brasil a média anual, ela varia entre 1.500, como pode ser verificado aqui nessa imagem, até 2.500 kWh por metro quadrado, enquanto na Alemanha, essa média varia entre 900 até 1.250 kWh por metro quadrado. Então, os valores encontrados no Brasil são muito superiores aos encontrados em diversos outros países, como na Alemanha, por exemplo, que é referência no uso desse tipo de tecnologia. A produção de energia solar em 2020 na Alemanha foi de 10,4% da matriz energética, enquanto no Brasil foi de apenas 2%, mostrando, aí, então, o potencial ainda a ser explorado aqui no nosso país. Falando, então, um pouco a respeito do histórico de células solares, em 1839, Edmond Becquerel verificou que placas metálicas de platino ou prata mergulhadas no eletrólito produziam uma pequena diferença de potencial quando expostas à luz, chamado efeito fotovoltaico. Em 1873, Smith descobriu o selênio. Quando exposto à luz, ele se tornava, então, o condutor. Quatro anos mais tarde, em 1877, dois inventores norte-americanos, Adams e Dane, utilizaram as propriedades fotocondutoras do selênio para desenvolver, então, o primeiro dispositivo sólido de produção de eletricidade por exposição à luz. Esse dispositivo, apesar da baixa eficiência, cerca de 0,5%, ele foi bastante comercializado na época como fonte de energia de máquinas fotográficas. Em 1883, Fritz criou, então, a primeira célula fotovoltaica. Ele utilizou uma fina camada de ouro para cobrir o selênio, formando, assim, junções. Em 1954, Pearson, Schapen e Fuller desenvolveram, então, a primeira célula solar moderna. Eles utilizaram, então, a dopagem de silício pela primeira vez e atingiram uma eficiência recorde na época, então, de 6%. A primeira aplicação desse tipo de célula foi um ano mais tarde, em 1955, como fonte de alimentação de rede telefônica, como mostrado, então, nessa imagem nos Estados Unidos. Esse tipo de tecnologia, em função de ter um preço muito caro, né, ainda era utilizado em condições especiais, realmente, como no caso de satélites. E o satélite Bangor de 1, ele foi o primeiro a usar células solares e foi lançado em março de 1958. Já em 1973, com a chamada crise petrolífera, novos materiais foram sendo desenvolvidos, chegando, então, na célula de silício monocristalino, ultrapassando a barreira de 20% de eficiência em ensaios de laboratório. Então, a célula de silício monocristalino, ela faz parte, então, da primeira geração de células solares, como eu vou mostrar mais no slide a seguir. Então, nós temos, as células solares, elas são agrupadas em três gerações, então, nós temos a primeira geração, células solares, a segunda e a terceira geração. Essas células, elas são agrupadas muito em função do tipo de material que é utilizado e também do processo de fabricação dessas células. Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas gerações. Nós temos, então, que a primeira geração de células solares é a geração de silício, ela é baseada na junção PN, de silício cristalino, e nós temos, então, o silício monocristalino, como eu havia comentado, e o silício policristalino. Essa tecnologia, ela é dominante hoje no mercado, cerca de 90% é de todas as células solares comercializadas, elas são, então, células de primeira geração. Já as células de segunda geração, são células de filmes finos, onde utilizam, então, pouca quantidade de matéria-prima nessas células. Então, nós temos células de silício amorfo, do grupo 3 e 5, como galho acênio, galho índio de fósforo, e também de calcogênios, como no exemplo aí de telureto de cátima. Essas células, apesar de ter um custo menor do que as células de primeira geração, elas também apresentam uma eficiência mais baixa que as células de primeira geração. Agora, então, as células de terceira geração são chamadas células emergentes. Não há uma definição exata sobre quais células se enquadram, então, na terceira geração de células solares, mas, de uma maneira geral, espera-se, então, que elas sejam células mais baratas, mais eficientes, também que utilizem materiais abundantes na natureza, né, e também que não sejam tóxicos. Aqui nós temos quatro exemplos, então, células de peru risquita, quanto dote, células orgânicas, e as células solares sensibilizadas por corantes, elas fazem parte, então, da terceira geração de células solares. O que são, então, as DSSCs, que são as células solares sensibilizadas por corantes? Essas células, elas foram desenvolvidas em 1991, por Gratzel, e seu processo de conversão de energia assemelha-se muito ao processo de fotossíntese, onde um corante, aqui no caso a clorofila, absorve a energia solar e converte, então, em energia química para as próprias plantas. Já a DSSC, ela vai absorver um corante, também vai ser responsável por absorver energia solar e converter, então, em energia elétrica. Essas células, elas são dispostas, então, em camadas, né, como mostrado aí nesse esquema. Então, nós temos aqui nas duas extremidades da célula um substrato condutor transparente, que é quem irá conferir a estrutura da célula solar. Em seguida, absorvido ao substrato, nós temos um semicondutor que está embebido em um corante, formando, então, o fotoanudo da célula. Já na outra extremidade, nós temos também o substrato e o contraeletrodo, formando, então, o catodo da célula. E entre os dois eletrodos, então, o eletrólito. Como que funcionam, então, as DSSCs? Então, aqui, mais uma vez, nós temos o substrato, nesse caso, aqui, um vidro revestido com óxido condutor transparente, nas duas extremidades da célula, absorvido a esse substrato o dióxido de titânio. Ele está embebido em um corante. Na outra extremidade, então, nós temos o contraeletrodo de platina e entre os dois eletrodos, então, o eletrólito. O corante, ele irá, então, absorver energia solar, sendo possível, então, transferir um elétron para o semicondutor, de tal forma que esse elétron, ele pode passar através de um circuito externo, gerando energia, chegando, então, no contraeletrodo, onde ele irá reduzir o eletrólito, que, por sua vez, irá regenerar o corante, formando, assim, um ciclo, né, um contínuo funcionamento da célula então, um ciclo de injeção e regeneração de cargas, promovendo, então, o contínuo funcionamento da célula solar. Quais são, então, as reações que estão envolvidas no processo de geração de energia na DSSC? A primeira reação, aqui, é o corante, representado pela letra S, o corante, ele irá, então, absorver energia solar e passar para um estado excitado, um estado, então, de maior energia. O corante, então, ele é capaz de transferir um elétron para a banda de condução do semicondutor, oxidando, então, esse corante. O corante, uma vez oxidado, ele vai ser reduzido através do eletrólito, no caso, aqui, o iodeto. E o eletrólito, por sua vez, através do elétron que chega através do circuito externo, ele vai ser, então, reduzido, aqui, no caso, o iodeto, reduzido, então, a íon iodeto. Algumas reações são reações indesejadas dentro da célula, são chamadas reações de recombinação de elétrons. Uma dessas reações, então, nós temos o corante no seu estado excitado, ele retorna para o seu estado fundamental, fazendo, então, com que não ocorra a fotogeração do elétron. Uma segunda possibilidade é esse elétron fotogerado, ele reagir, então, com o corante oxidado, reduzindo esse corante, fazendo com que, então, não haja o transporte de elétrons. E uma terceira possibilidade é esse elétron fotogerado, ele reagir, então, com o eletrólito oxidado, reduzindo, então, esse eletrólito, e dessa forma não vai ocorrer o transporte de elétrons através do circuito externo. Essa reação de número 7, ela ocorre em maior extensão, se comparar das outras, dentro da célula, e a competição dessa reação com a reação de transporte é a chave, então, para uma célula solar eficiente. Falando um pouquinho, então, sobre cada um dos componentes das DSSCs. Então, o primeiro componente é o substrato. Quais são as características exigidas para o substrato? Ele deve ter mais de 80% de transparência, exatamente para que a luz, ela entre dentro da célula, e deve ter uma alta condutividade elétrica. Existem dois tipos de substratos, os substratos rígidos e os substratos flexíveis. No caso dos substratos rígidos, nós temos o vidro revestido com óxido condutor transparente. No caso aqui, nós temos óxido de estanho dopado com flúor, FTO, e óxido de estanho dopado com índio, ITO. E os substratos flexíveis, que são formados normalmente por material plástico, como o polietileno naftalato, PEM, e o teraftalato de polietileno, PET, revestido também com óxido condutor transparente, seja ele HITO ou FTO, ou outro óxido. É uma outra possibilidade também é o uso de material metálico flexível, como substrato flexível da célula solar. como veremos aqui nesses exemplos, então, aqui nessa primeira imagem nós temos uma folha de metal com material metálico flexível. Aqui, como mostrado, então, ela tem uma baixa transparência, a grande vantagem do uso de folha de metal dentro da célula é na constituição do fotonudo, porque uma vez tendo material metálico como substrato no fotonudo, o semicondutor, na verdade, o processo de fabricação do fotonudo pode ser levado a altas temperaturas, de tal forma que esse semicondutor vai estar bastante absorvido no substrato, favorecendo, assim, o transporte de cargas dentro da célula. A grande dificuldade no uso desse tipo de material é realmente aquilo que eu comentei, a baixa transparência do filme. em função disso, a luz ela vai acabar tendo que entrar através do ponto eletrodo da célula, que vai ser transparente, mas nesse caso, parte da luz acaba sendo absorvida, então, pelo eletrólito, diminuindo, então, a eficiência da célula solar. Uma outra possibilidade que irá contornar, né, essa dificuldade da baixa transparência do filme é o uso de malha de metal, como mostrado aqui nesse exemplo. Nesse caso, a luz ela vai entrar pelo poro da malha, como mostrado aqui, ela vai atingir então o filme refletor e vai voltar para dentro da célula, podendo ser absorvida, então, pelo corante. A dificuldade encontrada, nesse caso aqui, vai ser a diminuição da área superficial do semicondutor, exatamente em função dos poros, né, da malha, e, por consequência, a diminuição também da área superficial do corante. E, um terceiro exemplo aqui, é o fio metálico, que, como mostrado aqui, aqui no caso, os eletrodos, eles ficam dentro do fio metálico, ele é flexível, né, e pode ser usado em diversos dispositivos eletrônicos, nesse caso, a dificuldade da fabricação em larga escala, dessa forma, em função dessas dificuldades encontradas em cada um desses materiais metálicos, o plástico, ele acaba sendo um material, é o substrato mais utilizado, no caso de células flexíveis. Essa tabela, ela traz, então, algumas características das células solares flexíveis e das células solares rígidas, as DSSCs. Então, nós temos, então, no caso das células solares flexíveis, elas têm uma menor eficiência do que as células rígidas, exatamente em função do plástico, ele tem menor transparência e menor condutividade que o vírus. Além disso, há uma maior dificuldade na selagem da célula, exatamente por ser flexível, pode ocorrer, então, a craquelagem do filme. É uma característica bem importante das células rígidas, é que elas podem ser levadas a altas temperaturas, o que é de extrema importância para a fabricação do fotonodo, as células flexíveis são mais leves e mais baratas que as células rígidas, há uma facilidade de instalação em superfícies planas ou curvas, e uma grande vantagem das células flexíveis é realmente a possibilidade de produção em larga escala, a produção em rolos, como eu vou mostrar no slide a seguir. Nós temos nessa imagem então, uma DSSC produzida por impressão rola-rolo, essa técnica ela é bastante utilizada na indústria gráfica, e nesse caso aqui, as camadas elas são imprimíveis, o que acaba facilitando muito o processo e reduzindo o custo também, né, e no caso dessa célula aqui, o substrato utilizado foi um substrato de PEM revestido com o ímpio. falando um pouquinho então do semicondutor, o semicondutor ele vai ser responsável por ancorar o corante também pela transferência de cargas, é necessário que o semicondutor ele tenha uma área superficial elevada, exatamente para que a carga de corante dentro da célula seja elevada também, ele deve ter alta condutividade, não deve ser ativo o eletrólito redox para evitar aquelas reações de recombinação e ter posição das bandas de condução e de valência adequadas. Os semicondutores mais usados é o dióxido de titânio, mas outros também semicondutores também tem sido bastante empregados nas células solares. Algumas características do semicondutor elas vão afetar o desempenho geral das células e por consequência também a eficiência da DSSC, aqui eu coloquei cinco fatores, esses dois primeiros, o diâmetro do pólio, o tamanho das partículas, eles vão alterar a área superficial do semicondutor e por consequência também a carga de corante que vai estar dentro da célula. diferentes morfologias implicam em diferentes áreas superficiais e diferentes caminhos eletrônicos também, como eu vou mostrar aqui no exemplo a seguir. Nesse caso, nós temos nanotubos de dióxido de titânio, aqui em azul essa seta é o caminho eletrônico percorrido, né? Então, nós temos que no caso dos nanotubos esse caminho eletrônico ele é mais suave e mais rápido. se comparado aos nanobastões, por exemplo, aqui é o caminho eletrônico, ele também é suave e rápido, no entanto, tem esses saltos de elétrons entre as estruturas vizinhas, o que acaba diminuindo em parte a eficiência da célula. E nas nanopartículas a gente pode ver então que esse caminho ele é muito mais difícil e muito mais lento para o elétron, aumentando então as reações de recombinação e por consequência aí diminuindo a eficiência da célula. Diferentes íons são utilizados em pequenas quantidades junto ao semicondutor formando impurezas mesmo num processo chamado então de dopagem. A dopagem ela vai alterar as propriedades eletrônicas do semicondutor. como eu disse vários sonzinhos que são utilizados no caso do dióxido de titânio então podem ser utilizados cátions de metais ou ânions não metálicos que no caso de cátions de metais os principais é o cromo e o ferro e no caso de ânion não metálico o principal é o nitrogênio. um outro fator de extrema importância na célula solar é a espessura desse filme se a gente for pensar um filme muito espesso ele vai acabar formando ele vai acabar sendo uma barreira para o próprio eletro enquanto um filme também muito fino pode não ter os sítios ativos suficientes para a célula dessa forma o ideal é que ele esteja entre 10 a 20 micrômetros. Como que pode ser feito é o controle da espessura do filme ele pode ser feito através da própria técnica de deposição do filme como a gente viu nesse slide são várias técnicas que são utilizadas para deposição de filme aqui eu coloquei as três principais no caso do semicondutor para DSSC então nós temos Spin Coach Deep Coach e Dr. Blade não há uma tradução específica para essas técnicas por isso eu coloquei os nomes em inglês então falando um pouquinho sobre cada uma dessas técnicas então nós temos que a Spin Coach é uma técnica de gotejamento onde a solução contendo o semicondutor ela vai sendo gotejada então na superfície que tem então uma rotação e dessa forma o solvente irá evaporar formando assim o filme tanto a concentração da solução o solvente utilizado e a velocidade de rotação vão influenciar então na espessura desse filme já a segunda técnica Deep Coach é uma técnica de imersão onde o substrato então ele é imerso então dentro da solução contendo o semicondutor e nesse caso a velocidade de imersão e a viscosidade da solução irão influenciar então na espessura do filme e a terceira técnica Dr. Blade é uma técnica utilizada principalmente para a pasta ou então uma solução bastante viscosa em que o semicondutor ele é depositado na superfície do substrato e através de uma lâmina como mostrado aqui com uma altura específica ela vai arrastar então o semicondutor formando assim então o filme tanto a altura da lâmina quanto a viscosidade da pasta irão influenciar então na espessura desse filme uma vez o filme de semicondutor ele tendo sido depositado no substrato o ideal é que esse filme ele vai então com o processo de pós-tratamento no caso de células rígidas né utilizando-se então o substrato de vidro o ideal é que esse filme ele vai então para altas temperaturas entre 450 e 500 graus Celsius um processo chamado de sinterização que irá promover então a maior absorção desse semicondutor na superfície do substrato irá remover impurezas orgânicas aumentar a cristalinidade e por consequência a condutividade além disso diminui reações de recombinação e aumenta o crescimento dos poros e por consequência a quantidade de porante dentro da célula algumas alternativas têm sido estudadas para substratos de plástico como por exemplo a irradiação de microondas deposição de vapor químico assistido por uso V entre outras a fim então de se aumentar a eficiência da DSSC falando então a respeito do corante o corante ele vai ser responsável por absorver a luz solar e transferir o elétron o que é necessário então para um corante ser utilizado na DSSC é importante que ele tenha o espectro de absorção cobrindo uma ampla faixa da região visível ele deve ter fortes grupos de ancoragem exatamente para ele se ligar então ao semicondutor deve utilizar técnicas simples de preparação e ter o orbital LUM localizado acima da banda de condução do semicondutor então aqui nós temos o orbital LUM do corante o ideal é que ele esteja de 0,2 a 0,3 elétron volts acima da banda de condução do semicondutor exatamente para que essa transferência de elétrons ela seja favorável vários são tipos de corantes utilizados entre eles corantes naturais e sintéticos como veremos a seguir configurou esse diagrama mas aqui eu acho que vai dar para explicar de uma maneira tranquila então nós temos aqui o corante ele pode ser tanto natural como sintético como eu havia comentado entre os corantes sintéticos nós temos corantes corantes que utilizam metais de transição na sua composição e corantes isentos de metais que contém então vários grupos cromófobos aqui não está dando para ver muito bem mas os corantes mais utilizados nas DSSC são os corantes à base de rutênio aqui eu tinha colocado os dois principais corantes utilizados à base de rutênio que é o N3 isso é o N719 não está dando para ver direito a estrutura aqui mas a única diferença entre as duas estruturas é que no caso do corante N719 ele contém dois grupos TBA tetrabutilamônio nas extremidades aqui da estrutura enquanto no caso do N3 aqui tem introgênio a substituição desses corantes tem sido estudada também principalmente para corantes isentos de metais como os corantes naturais e os corantes sintéticos isentos de metais os corantes naturais eles são obtidos de folhas flores e frutos na natureza e o seu processo de obtenção normalmente é extração é secagem em alguns casos purificação desse corante e a grande dificuldade do uso de corantes naturais das DSSCs é realmente a baixa eficiência das células em função disso os estudos tem sido mais intensificados para os corantes sintéticos isentos de metais esses corantes sintéticos isentos de metais eles a sua composição normalmente é de um grupo doador um grupo aceitador de elétrons que se liga então ao dióxido de titânio e uma vez ocorrendo a incidência da luz solar vai promover a separação de cargas fazendo com que esse elétron ele seja transferido então para o dióxido de titânio falando um pouco então a respeito do eletrólito o eletrólito dentro da célula ele vai ser responsável por regenerar o corante e favorecer então o contínuo funcionamento da célula é necessário que ele seja capaz de regenerar o corante oxidado de forma eficiente ele deve ter estabilidade química térmica e eletroquímica a longo prazo deve ser capaz de permitir a difusão de difusão rápida de portadores de carga e deve ter o nível de energia do potencial redox favorável então aqui nós temos o nível de energia do potencial redox ele deve estar localizado acima do orbital oma do corante exatamente para que essa transferência de elétrons ela seja favorável podem ser utilizados eletrólitos sólidos líquidos em gel dentro da célula os eletrólitos sólidos eles são pouco empregados exatamente pelo baixo transporte de cargas nesses eletrólitos os eletrólitos líquidos são os mais utilizados entre eles o mais utilizado é o do parredox iodeto triodeto mas muitas ocorrências de vazamento de eletrólitos líquidos elas ocorrem e baixa estabilidade também na célula a longo prazo em função disso os eletrólitos em gel eles têm sido bastante empregados esses eletrólitos em gel eles são feitos normalmente pela mistura simples entre o gel e o pariodeto triodeto como mostrado aqui e a reação de polimerização ela pode ocorrer em situ dentro da célula onde a solução ela é injetada dentro da célula a solução líquida então e através da luz ou calor ocorre então a polimerização uma outra possibilidade primeiro ocorrer a polimerização em seguida a dissorção do pariodeto triodeto em seguida esse gel ele é então prensado dentro da célula selando então essa célula solar além disso a substituição do pariodeto triodeto ela também tem sido estudada principalmente por complexos de cobalto como mostrado aqui o uso de complexos de cobalto na DSSC ele é bastante favorável em função da regeneração do corante ela ocorrer em uma única etapa com a transferência de um único elétron ocorrendo então intermediários de reação o que não ocorre no caso do iodeto essa regeneração do corante ela ocorre em diversas etapas com diversos intermediários de reação e também com a transferência de dois elétrons o que acaba favorecendo então as reações de recombinação e afetando a eficiência da célula solar uma outra vantagem em relação aos complexos de cobalto é que ele tem um potencial redox menor que o potencial redox do iodeto e uma vez que por definição o VOC teórico da célula ele é definido então como a diferença de energia entre potencial redox e energia de firme do semicondutor o cobalto ele acaba fornecendo um maior VOC teórico da célula solar se comparado então ao iodeto por fim então o contraeletrodo o contraeletrodo ele vai ser responsável por reduzir o eletrodo ele deve ser forte catalisador para facilitar a redução do iodeto ter estabilidade robusta para melhorar a vida útil da célula ter excelente transmitância quando for necessário que a luz entre através do contraeletrodo como foi aquele caso que eu expliquei anteriormente e deve ser resistente à corrosão uma vez em que ele está em contato direto aqui então com o eletrodo o contraeletrodo mais utilizado na DSSC é o eletrodo de platina ele além de ser um bom condutor ele é também um ótimo catalisador da redução do iodeto e a grande dificuldade nesse caso é que ele acaba encarecendo a célula solar em razão disso outros contraeletrodos como de carbono compósitos como polímero carbono e polímero platina além de polímeros condutores tem sido bastante estudados também uma vez montada a célula solar a caracterização elétrica dela é realizada pela obtenção da curva JV como mostrado aqui nessa imagem então através dessa curva é possível obter diversos parâmetros que são utilizados então para caracterizar a célula solar entre eles a densidade de corrente de curto circuito JTSC como mostrado aqui que é o maior valor de corrente que a célula fotovoltaica pode produzir o VOC que é a máxima tensão elétrica que a célula fotovoltaica pode produzir o fator de preenchimento que é calculado através dessa fórmula e mede a qualidade da célula solar e eficiência que é calculada através dessa fórmula também onde PI é a potência da luz incidente a DSSC ela tem uma eficiência recorde atualmente de 13% como mostrado aqui só a título de curiosidade aqui 29,8 é a célula de tandem de silício peruvisquita as DSSCs elas já são comercializadas por diversas empresas mundo afora como mostrado então nessa tabela principalmente para dispositivos utilizados na engenharia civil construção civil etc nós temos então Reino Unido Israel Suíça Austrália Estados Unidos entre outros e atualmente produtos finais também são comercializados utilizando então as DSSCs essa empresa rico ela é uma empresa japonesa e ela comercializa sensor ambiental que mede diversos parâmetros ambientais aqui está a célula solar mouse óptico e mesa de escritório com autonomia para diversos dispositivos eletrônicos a Gicel que é uma empresa do Reino Unido ela comercializa teclado como mostrado aqui a célula solar está localizada no meio do teclado aqui para um iPad e ele é alimentado por luz ambiente em ambientes internos internos e externos como conclusão dessa apresentação a DSSC ela já é uma tecnologia competitiva se comparada a tecnologias de filmes finos em termos de preço e viabilidade de acordo com o relatório de pesquisa de mercado publicado pela PIS Inteligência o mercado de DSSCs ele deve atingir cerca de 60 mil dólares até o ano que vem a energia fotovoltaica aplicada à construção e a fotovoltaica integrada à construção são os principais componentes do mercado de DSSCs as células solares sensibilizadas por corantes são conhecidas pelo seu alto desempenho em ambientes de luz inclusive em condições de luz interna essas são as referências que eu utilizei para fazer essa apresentação eu gostaria de agradecer a todos pela atenção em especial a Universidade Federal de São João Del Rey ao nosso grupo de pesquisa ao programa FQMAT e ao PPGMQ muito obrigada a todos Obrigado Alessandra pela sua apresentação os alunos que podem deixar seus comentários no chat que a gente vai ler eu vou começar fazendo uma pergunta quando você coloca as DSCs Alessandra como terceira geração de células solares qual seria a definição de células solares de terceira geração? Então como eu comentei Marco eu li diversos artigos não há uma definição exata o que há na verdade é o que se espera então acaba a DSSC se enquadrando no que se espera de uma célula solar de terceira geração que seria uma célula solar que se utiliza em materiais de fácil obtenção como é o caso das DSCs mas aí com uma eficiência maior do que as de outras do que as de primeira e segunda geração o que não acontece atualmente mas espera-se que ocorra em função de novos estudos além disso materiais que não sejam tóxicos que em alguns casos se enquadra a DSCC mas é isso de uma forma geral realmente não há uma definição exata nesse caso você viu alguma coisa em relação ao limite de Shockley-Casser li mas não sei não sei específico para células de terceira geração qual que seria o limite então as definições elas estão em um sentido de dizer que seria uma célula de terceira geração aquelas que tem potencial para ultrapassar o limite de Shockley-Casser fora isso ela é considerada de segunda geração então se a gente pensa nessa definição há muita controvérsia em dizer que uma DSC seria de terceira geração sabe eu tenho outra pergunta bom nós temos alunos que estão perguntando aqui eu vou deixando os comentários eu vou passar para eles então bom a Thais fala parabéns pela apresentação Alessandra ótima explicação sobre o funcionamento das DSCs você trabalha com a produção de células solares trabalho sim o meu projeto ele é de DSSC com diversas modificações dessa que eu mostrei eu não mostrei o meu trabalho no nosso caso a gente utiliza corantes naturais como contraletodo a gente utiliza um polímero no caso a pane além disso nós estamos estudando estudando alguns semicondutores que não são tão empregados como o VO2 e o VO2O5 então acaba o eletrólito sim ele é o eletrólito convencional do pariodito de iodito o Marcos fala obrigado pela apresentação Alessandra qual o motivo para a evolução tão lenta na eficiência das células solares qual a diferença na eficiência das terceiras gerações de células qual a diferença eu acho que vou tentar responder de uma forma geral as suas perguntas eu acho que a diferença realmente é da tecnologia como eu disse hoje as células emergentes de perubisquita por exemplo elas tem uma eficiência como eu gostei só a título de comparação mesmo eficiência bem superior às DSSCs eu acho que em relação a sua pergunta uma evolução tão lenta eu acredito que novos materiais vão sendo desenvolvidos e na verdade no caso da DSSC são várias tecnologias entregadas ali na obtenção do filme a própria tanta deposição do filme como a preparação do filme tem sido estudada tantas outras tecnologias mas realmente a eficiência ela não tem sido não aumentou tanto quanto por exemplo as de perubisquita e se a gente for comparar com certeza é uma tecnologia que tem mais que ela possivelmente ela vai ser mais empregada em função da eficiência já no caso das células solares DSSCs a grande vantagem é realmente como eu comentei a produção em bolos que isso acaba facilitando muito em termos de custo que diminui o custo e também é uma produção muito mais rápida então a gente não pode comparar só em termos de eficiência não sei se eu respondi a sua pergunta eu só queria complementar a pergunta dele você acha que então a tecnologia da DSC pode ser considerada uma tecnologia que chegou no seu limite por conta desse rendimento baixo? acredito que não ou baixo e constante eu diria desculpa não ouvi? o rendimento constante na verdade ao longo dos últimos anos você acha que pode ser considerado um limite máximo ali que chegou assim como as células de silício? eu acredito que não Marcos acredito que não você acha que pode aumentar ainda mais exatamente exatamente em função do limite lógico que novos materiais vão sendo desenvolvidos e como ali funciona são diversas camadas e tem toda uma estrutura ali dentro da célula mas acho que à medida que novos materiais foram sendo desenvolvidos até mesmo em relação às células flexíveis e também novos procedimentos como eu comentei a baixa temperatura eu acho que a temperatura a eficiência ela tende sim a aumentar ele faz outra pergunta aqui grafeno não poderia ser usado como substrato transparente condutor? não seria um excelente candidato? e nanotubos de carbono poderiam ser utilizados como semicondutor? eu acredito que seja eu não li nada a respeito só olhando pensando nesse sentido eu realmente não li realmente o carbono ele é bastante utilizado como eu falei enquanto ele é clodo dentro da DSSC não li nada a respeito do grafeno mas eu acredito que sim seria sim um excelente candidato e nanotubos de carbono poderiam ser utilizados como semicondutor? na verdade existem eu não coloquei uma tabela específica aqui que mostra todos os semicondutores que são utilizados o ideal com semicondutor dentro de uma DSSC é que ele esteja ali com o seu valor de bandigap além daquelas características que eu comentei que ele esteja com o seu valor de bandigap em torno de 3 elétron volts para diminuir reações de fotocorrosão dentro da célula então se ele estiver enquadrado nessas características eu acredito que sim ele poderia ser utilizado o Alberto pergunta o substrato é impresso no caso daquelas que eu mostrei da impressão rola rolo não nesse caso não o substrato não ele passa através como se fosse uma impressão mesmo ele seria como se fosse o papel onde vai ser impresso quando ele fala sobre polímeros não entendi a impressão sobre os polímeros ele está se referindo se eles são impressos sim no caso daquela DSC como eu mostrei que é da impressão rola rolo sim todos com exceção do substrato todas as camadas todos os componentes da célula eles são sim imprimíveis já artículo de laboratório e tudo mais muitos polímeros no meu caso por exemplo que utiliza a pane a gente deposita ela a gente faz por eletrodeposição no substrato ok bom nós não temos mais perguntas aqui eu gostaria de agradecer novamente Alessandra sua sua apresentação e desejar a todos uma boa tarde e uma ótima sexta-feira aqui o Alberto fez mais uma pergunta que o substrato é uma película delgada os demais componentes se aplicam como uma pintura em uma técnica de impressão exatamente ok então muito obrigado a todos e obrigado Alessandra e um bom final de semana obrigada a todos